10 Presos Mais Perigosos do Mundo Olá pessoal, bem-vindos ao canal Top 10 Tudo. O mundo das prisões sempre serviu de inspiração para muitas séries e filmes que fizeram muito sucesso há poucos anos. Mas, na vida real, será que realmente existem prisioneiros que causam medo até mesmo nos guardas mais corajosos? Existem! E no vídeo de hoje, vamos conhecer os 10 prisioneiros mais perigosos do mundo que colocavam medo até nos diretores de seus presídios. Então fica até o final, porque você encontrará um bônus que fará sua mente entrar em curto-circuito. Antes de começar, temos uma novidade para você. Está rolando um sorteio no canal de um iPhone XR, assim que chegarmos a 400 mil inscritos. Para concorrer, você precisa se inscrever no canal e tocar o sininho e comentar usando a hashtag Top10TudoBR. Curte e compartilha com seus amigos essa novidade. Você deve comentar com a hashtag Top10TudoBR. Participe agora, porque é totalmente grátis e você tem a chance de ganhar um iPhone XR na cor que você quiser. Vamos lá! 1. Joaquin Crow Um dos casos mais chocantes nos Estados Unidos aconteceu durante o começo dos anos 70, quando Joaquin Crow foi acusado não somente de assassinato, mas também de canibalismo. Quando a polícia chegou para fazer sua prisão, ainda havia uma parte de uma criança de 4 anos em uma panela, que estava sendo cozida. Na audiência, Joaquin ainda disse que consumia a carne de suas vítimas para economizar e que essa vontade de matar o acompanhou durante toda a sua vida. 2. Dawood Ibrahim Um dos bandidos mais perigosos de todo o mundo, Dawood sempre deu muito trabalho para as polícias internacionais. Considerado uma das mentes por trás de muitos grupos criminosos, há muitos anos o FBI e CIA tentam sua prisão, mas sem sucesso. Dawood já recebeu o apoio de muitos políticos importantes da Ásia, que sempre ajudam esse importante criminoso a se esconder. Segundo investigadores internacionais, Dawood comanda uma equipe de bandidos que são responsáveis por uma série de assassinatos, tráfico de drogas e também sequestro. A recompensa para quem conseguir prendê-lo está em mais de 25 milhões de dólares, o que na cotação atual é mais de 100 milhões de reais. Me dê, babá! 3. Thomas Silverstein Uma das personalidades que formam a Irmandade Arianna, Silverstein é um dos líderes do grupo que é responsável por muitas mortes dentro das penitenciárias dos Estados Unidos. Silverstein já foi transferido entre muitos centros de detenção e sua adaptação sempre causa medo nos guardas. Thomas foi considerado culpado de quatro mortes depois de estar preso e foi inclusive acusado de ter matado um guarda mesmo estando desarmado. Hoje, ele está preso dentro de uma prisão de segurança máxima totalmente isolado. 4. Edmund Kempler Edmund Kempler foi notícia em todos os Estados Unidos após ter sido condenado culpado por matar a própria mãe. Só por esse motivo, aposto que você não gostaria de ter ele como colega de quarto. É verdade. E se você soubesse que ele foi capaz de matar os avós com apenas 15 anos de idade e ainda foi considerado culpado de esquartejar seis mulheres. Isso antes dos 20 anos. 5. Edmund Kempler Edmund também foi condenado por ser praticante de necrofilia. Sem dúvida, a ficha criminal dele é muito grande. Foi condenado a prisão perpétua e com certeza é sempre um motivo de preocupação nos presídios onde cumpre pena. Número 5. Mateo Messina Denaro Se você pensa que os filmes de máfia mostram apenas contos urbanos, está errado. Mateo Messina Denaro é um dos mafiosos mais conhecidos de todos os tempos e entrando para a máfia muito cedo, é acusado de ter cometido mais de 50 assassinatos. Entre os crimes de maior repercussão, Mateo é acusado de ter matado um dos rivais de seu pai junto com sua esposa, que estava grávida. Isso tudo antes de completar 18 anos. Condenado à prisão perpétua, ele resolveu se vingar e matou dois importantes agentes responsáveis pelo seu julgamento. Até hoje ele está solto e comanda com mãos de ferro a máfia italiana. E aí, já deixou seu like? Já se inscreveu no canal? O que você está achando sobre os prisioneiros mais perigosos do mundo? Consegue deixar um comentário aí embaixo com a hashtag top10estudobr? Então continue assistindo até o fim para descobrir mais. Não se esqueça que para concorrer ao iPhone, você precisa comentar alguma coisa com a hashtag top10estudobr, ok? Número 6. Jesus Ernesto Chaves Jesus Ernesto Chaves chamou a atenção da mídia mundial após ter confessado ser o assassino de mais de 800 pessoas. Durante toda a sua vida fora da prisão, Jesus Ernesto trabalhou como matador de aluguel a serviço de muitas gangues e cartéis mexicanos. Em seu depoimento, antes de ser preso, ele admitiu que todo dia recebeu uma lista de com pelo menos oito nomes de pessoas que deveriam ser mortas naquele dia e que sempre conseguia acabar com suas vítimas. Em seu depoimento, ele testemunhou contra muitos chefes de cartéis para não receber a pena de morte. Número 7. Pedrinho Matador Um dos assassinos mais conhecidos no Brasil, Pedrinho Matador começou a assassinar outras pessoas com apenas 14 anos. E mesmo a polícia o considerando culpado por apenas 14 mortes, ele mesmo já disse que cometeu mais de 100 assassinatos. Eu simplesmente sou um assassino. Sempre fui. Entre as mortes mais chocantes está a do seu próprio pai, que foi morto por ter abandonado a mãe de Pedrinho, ainda na sua infância. Pedrinho é considerado tão perigoso que ele conseguiu matar até mesmo um outro detento, que apenas dividia o camburão do carro da polícia enquanto foi transferido da prisão. Por mais estranho que pareça, hoje Pedrinho está solto e inclusive vem participando de muitos programas de entrevistas. Número 8. Felícia Cabuga Muitos entraram para a história pelos seus grandes feitos a favor do seu povo. Mas Felícia entrará por ter cometido um dos crimes mais brutais da história. Ela é acusada de ser o mandante do caso que ficou conhecido como o Massacre do Tutsis. Em 1994, o número de mortes pode ter passado de um milhão no já sofrido país africano, onde há muitos anos dois povos do país estão sempre entrando em conflito, os Tutsis e os Hutus. Depois da morte do presidente por um desastre aéreo, Felícia acusou o povo Tutsis de ser sido responsável, o que causou uma briga dentro do país que levou a esse número incrível de mortes. Errou! Errou feio! Errou feio! Errou rude! Número 9. Robert Hanton Um dos casos mais emblemáticos de espiões da vida real. Robert conseguiu trabalhar no FBI a mando de chefes soviéticos e russos entre os anos 80, 90 e começo dos anos 2000. Seu disfarce foi descoberto no ano de 2001, no mesmo ano que foi preso e condenado à prisão perpétua. Esse caso até mesmo ganhou um filme em 2007 e é apontado por muitos críticos de segurança como a maior falha em todos os tempos da inteligência norte-americana. Número 10. Ted Bundy As estratégias que muitos prisioneiros usavam para matar suas vítimas são muito diferentes. Ted Bundy usava todo o charme que tinha para atrair suas vítimas. Um assassino extremamente frio, Ted ainda tinha estranha mania de colecionar a cabeça de suas vítimas. No seu julgamento, Ted dispensou cinco advogados para tentar sozinho convencer os júris da sua incapacidade mental. Mas, não conseguindo, foi sentenciado à pena de morte em 24 de janeiro de 1989, na Flórida. Alguns desses perigosos prisioneiros já faleceram. Mas muitos ainda estão presos, só esperando uma oportunidade para conseguir escapar. E se você pensa que dentro da prisão eles são inofensivos, aposto que muitos guardas e agentes penitenciários não compartilham dessa mesma ideia. E agora, o bônus que falamos no começo do vídeo. Alguém sabe de onde saiu esse meliante aí? Ele tem cara de ser um homem bom ou não? Será que é de algum filme? Alguém sabe quem ele é? Qual desses criminosos você não gostaria de ver nas ruas? E você, é a favor da pena de morte nesses casos? Me escreva nos comentários abaixo. Se você gostou desse vídeo, veja o próximo, que será 10 crianças que cresceram na cadeia. Prisão severa. O link dele está na descrição desse vídeo. Ei, você gosta de ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo das celebridades? Então visite o canal No Foco, pois esse canal cobre assuntos relacionados ao universo dos famosos do Brasil e do mundo. Polêmicas, notícias, antes e depois e muito mais. Saiba primeiro tudo sobre seu ator ou atriz preferidos. O link dele está na descrição. No Foco! Deixe o seu like e se inscreva no canal se você ainda não fez isso, porque sua contribuição é muito importante para nós. Aproveite e compartilhe esse vídeo e deixe algum comentário com a hashtag top10tudobr, combinado? Confira agora esses vídeos super interessantes sobre coisas incríveis que estão aparecendo aqui na tela. Se você está no celular, talvez esses vídeos não apareçam, mas o link deles estará aí embaixo na descrição desse vídeo. Clique em algum deles e divirta-se!